A Operação Matriarca visa desarticular uma mesma família que foi o nascedor de uma facção criminosa que ocasionou uma série de atentados, entre outras facções inclusive, na capital. O foco da investigação que resultou nessa Operação Matriarca é a apuração da origem de um grupo criminoso que gerou, na verdade, uma verdadeira guerra entre facções que está ocorrendo em toda a capital e se espalhando pela região metropolitana.